Agora a gente trata sobre saúde, um tipo de câncer que só aparece nos olhos das crianças. Tem 100% de chance de cura se for descoberto logo no início. E o principal sintoma da doença é uma espécie de flash no globo ocular. Sabe quando a gente tira uma foto e um dos olhos fica com aquele brilho? O problema é que esse sinal pode passar despercebido pelos pais. Esse é o Antony. E esse brilho nos olhos, que aparece de vez em quando nas fotos dele, foi o alerta para a família. O diagnóstico foi retinoblastoma, um tipo de câncer que dá no globo ocular das crianças. A partir daí a gente começou a pesquisar, foi na pediatra, a pediatra nos encaminhou para o oftalmologista. E a partir daí a gente veio tendo os diagnósticos. A estimativa é de que 400 crianças e adolescentes sejam diagnosticados todos os anos no Brasil com retinoblastoma. A doença tem 100% de chance de cura quando identificada há tempo. Falei para minha sogra lá, Isabel, não tem nada não, né? E assim, todo mundo que eu falava, mas também eles não conseguiam ver, porque o reflexo é esporádico. Não é o tempo todo, né? No caso dela, né? Minha sogra não acreditava, minha mãe não acreditava, ninguém acreditava. Meu marido não via, ninguém via. Então só eu via. Então é mais difícil quando só você vê a situação, né? Foi assim com Isabel, Sílvia e muitas outras pessoas. Hoje, as crianças estão em tratamento. E o deles cresceu, saiu do olho, espalhou pelo corpo o dele. Aí tinha umas metástases na cabeça, na medula, no osso. E graças a Deus ele vem fazendo essa quimioterapia pela veia, né? Que se chama sistêmica pela veia e está muito bem. O Brasil é referência no tratamento. Este instituto em São Paulo, uma parceria entre o Hospital Santa Marcelina e uma ONG, recebe crianças do país todo. A gente consegue oferecer um tratamento de ponta, que é uma quimioterapia interterial. A gente, através disso, consegue muitas vezes preservar o olho da criança. Então não é mais como antigamente, que a gente tirava o olho da criança. O diagnóstico pode ser feito com um exame simples de fundo de olho. Esse em que o oftalmologista coloca uma luz na retina da criança. Mas para o tratamento é necessário uma máquina mais sofisticada. Esse aparelho é capaz de fotografar e medir o tumor instantaneamente. Assim é possível decidir o melhor procedimento para cada caso. A quimioterapia intraarterial é o que há de mais moderno. Uma cânula entra pela artéria da criança na região da perna e sobe até o globo ocular. A medicação é localizada e a ação mais efetiva. Pode usar menos quimioterapia, é eficaz a metodologia. Então os efeitos colaterais são menores, a criança se expõe a menos quimioterapia e o resultado é muito melhor. Lael está curado. Ele tratou a doença por cerca de um ano e meio. Teve retinoblastoma nos dois olhos. Hoje, uma vez ao ano, vem da Bahia até São Paulo para fazer o acompanhamento. E a palavra, está curada, é maravilhosa, né? Ah, e aqui eu passo para todo mundo. Tenha confiança que vai ficar curado. Porque a gente também foi aqui. Tem seis anos a gente aqui, né? Só vindo passear. Vem, faz o exame, vai para casa. E eles têm que confiar. E com a gente no estúdio para conversar sobre o câncer de olho, né? O retinoblastoma, o oftalmologista, Dr. Gladston Pereira Paiva. Dr. Gladston, obrigada por ter vindo, viu? Agradeço a presença de estar aqui e poder conversar com vocês. Então, e a gente vai falar sobre esse câncer no olho. O flash é um brilho branco que traz, né? E essa questão que ela falou do esporádico é que pode demorar o diagnóstico, né? É, exatamente. O flash, na verdade, é qualquer fonte de luz que incida diretamente no olho, né? Onde vai ter a oportunidade dela entrar dentro do olho e voltar. Porque o olho vai refletir essa luz. Nesse momento que ela volta, você vai ter ou aquela sensação do olho vermelho, que a gente costuma ver nas fotografias, que é o normal. Que o fundo do olho, ele é bem vascularizado. Então, ele dá essa tonalidade avermelhada. Ou então, vai aparecer uma tonalidade esbranquiçada, amarelo esbranquiçada. Que é quando a gente vai suspeitar que alguma coisa não está normal. Porque alguma coisa alterou o caminho natural da luz. Então, esse flash, que na verdade é essa fonte de luz, vai dar essa informação para quem está observando. E pode chamar a atenção dos pais ou de algum familiar, para que alguma coisa ali não está legal. E a partir daí, partir para uma investigação, uma consulta, uma avaliação. Esse é o primeiro sinal. Ele tem outros sintomas também, doutor Gladstone? No começo, não. Ele normalmente, ele transcorre inocente. Ele é bem silencioso, como a gente diria. Ou seja, ele não dá manifestações. A menos que ele possa atingir uma área nobre da visão e aí, inicialmente, já cometer uma baixa da visão. Coisa que muitas vezes a gente não pode também confiar nessa informação. Porque a criança, normalmente, ela não vai dar essa informação para os pais. É muito raro uma criança muito jovem, e isso, quanto mais cedo for diagnosticado, é melhor para o tratamento. Ela, dificilmente, vai chegar para o pai e vai falar, pai, esse olho não está enxergando e esse está. Porque a criança não vai ter essa percepção de que alguma coisa está alterada. Então, geralmente, o diagnóstico, ele inicialmente é feito através desse reflexo esbranquiçado do fundo do olho. E, no caso, é mais comum em crianças. Sim. E a gente viu várias faixas etárias ali, né? Ele é um câncer da infância, da criança. Por quê? Um, pela agressividade do tumor. Como o colega falou na entrevista prévia, ele é um câncer que dissemina muito rápido. Então, normalmente, quando ele acomete, e ele acomete já, às vezes, até no recém-nascido, né? No início da infância, se vocês não fizeram o diagnóstico precoce, quando for diagnosticado, ele já vai ter metatizado. Ou seja, vai ter enviado outras células para o restante do corpo. E, com isso, a gravidade da lesão vai ficar muito maior. E essa criança, provavelmente, não vai chegar à vida adulta. Quanto mais cedo o diagnóstico, não é necessário fazer a quimioterapia? Porque a quimioterapia, ela entra nessa questão de quando ele espalha, doutor. Não. Feito o diagnóstico, é imperativo o tratamento com quimioterapia. Com quimioterapia. Como também foi falado anteriormente, até a presença, até a inovação dessa quimioterapia mais eficaz, a primeira conduta era a remoção do globo ocular. Então, até um tempo atrás, quando se diagnosticava essa lesão na criança, já se partia para uma cirurgia agressiva, que era a remoção do globo. Você removia todo o olho da criança para salvar a vida da criança. Então, agora, com o advento da quimioterapia, com uma eficiência muito boa, feito o diagnóstico, já tenta iniciar o tratamento para preservar o olho da criança e a vida da criança. E esse acompanhamento, a gente viu até daquele garotinho que é de Salvador, ele vai um tempo depois que fez todo o tratamento, né? O câncer, independente do tipo de câncer, ele tem que ter realmente um acompanhamento regular. Mesmo aqueles casos onde você consegue uma cura momentânea, naquele instante, você tem que acompanhar o paciente porque existem células muito pequenininhas que podem ter sido liberadas, que você não vai detectar no primeiro momento e, ao longo do tempo, elas poderão desenvolver outros focos do câncer. Então, você tem que estar atento. Geralmente, a cura vem quando você tem uma observação de um paciente que já foi tratado e dado o diagnóstico de cura e essa cura permanece por menos uns 5, 8, 10 anos. Aí, sim, você vai ficando cada vez mais tranquilo com relação àquele tratamento. Além desse retinoblastoma, a gente tem outros tipos de tumor nos olhos, doutor? Galdstone, ou esse é o mais comum? Esse é o mais grave. É o mais grave. Mas podemos ter outros cânceres mais sérios, sérios também, não mais sérios, que podem acometer o olho. Você pode ter casos de melanoma, que afeta o olho, porque o olho tem uma camada pigmentar. Então, essa camada pigmentar que tem o pigmento de onde vem o melanoma, que é a melanina. Então, você pode ter casos de melanoma. E existem tumores menos graves, que são mais de superfície. Como você tem tumores de pele, tumor basocelular, espinocelular, que são tumores da epiderme, você também pode ter esse tipo de tumor na superfície externa do olho. Mas eles são tumores de um tratamento mais tranquilo, de prognóstico muito melhor. Então, você removeu a lesão, você praticamente está curando o paciente daquela lesão. E ele consegue enxergar com qualidade? Bom, no retinoblastoma, dificilmente não vai haver alguma perda, algum dano na função visual. Porque o melhor comete a retina, que é uma parte muito nobre, porque a retina, a gente imagina que é como se fosse um prolongamento do cérebro para dentro do olho. Então, ela tem as mesmas características do tecido nervoso. Ela não se regenera, ela não se renova. Então, você lesionou a retina, é definitivo. Então, como o retinoblastoma é um tumor da retina, essa lesão é permanente. Então, muitas das vezes, quando você trata, às vezes você fica com a sequela visual. Os outros tumores mais externos, esses não. Esses você faz tratamento e a visão, muitas vezes, vai ficar preservada. Vai ficar preservada. Então, para a gente fechar, o importante é prestar atenção nesse momento da foto e procurar o oftalmologista o quanto antes. Exato. A grande preocupação é o diagnóstico precoce. Então, isso é importante ser feito para a observação dos familiares, mas hoje já é obrigatório, na sala do neonato, assim que o neném nasceu, fazer o teste do olhinho, que é justamente para tentar pegar o mais precoce possível essas lesões. E garantir essa qualidade de vida, uma infância tranquila, né, doutor Gladysson? Esse é o doutor Gladysson Pereira com a gente aqui hoje, oftalmologista, trazendo esse alerta sobre o câncer flash, que o pessoal fala, o retinoblastoma. Exato. Que é a pupila branca, o olho branco. Esse alerta para todos os pais, para ficarem tranquilos. Obrigada, doutor Gladysson. Boa semana para você, um abraço a todos lá. Obrigado.